Olá amigos e amigas, você que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Hoje vou falar sobre um tipo de monitor que vem sendo cada vez mais procurado, que é o monitor curvo da Dell. Pois é, se você ouviu falar sobre ele, e está curioso para saber se realmente vale a pena, fique até o final desse vídeo, que vou lhe contar tudo o que você precisa saber antes de decidir investir um único centavo neste aparelho. Mesmo se você ainda não ouviu falar sobre ele, continue assistindo que com certeza vai valer a pena. Esse monitor curvo da Dell, o modelo S3222HN, vem sendo cada vez mais procurado, pois além de ter uma ótima resolução Full HD, ele é muito elegante e vai dar um novo ar ao seu escritório ou ambiente de trabalho, sem dúvidas você vai perceber um charme a mais. Se você nunca teve um monitor curvado antes, irá gostar muito da experiência. Do design não temos do que reclamar, porém o mais importante é claro, são suas funcionalidades. Esse monitor da Dell, com tela de 31.5 polegadas com resolução Full HD, possui tecnologia VA, ele conta com iluminação com LED, é antirreflexo. Ele possui uma tela que não há cintilação e com o Comfort View. Esse Comfort View, para quem ainda não sabe, é um grande recurso que reduz a luz anti-azul violeta, que é o que prejudica tanto o sono, como sua visão. Então você estará um pouco mais protegido. Além de ser elegante, ele possui uma moldura ultra-fina de três lados, proporcionando a visualização ininterrupta do conteúdo em vários monitores. Esse monitor possui painel curvo com angulação de 1800 raio, e um campo de visão de 178 graus. Ele também possui um contraste de 1000 por 1, e um brilho de 300 nits, o que é muito bom para um painel VA. Ele é ótimo também para quem busca por entretenimento. A marca nem precisa falar que é uma das famosas aqui no Brasil, muito conhecida e costuma fabricar aparelhos de excelente qualidade. Os monitores curvos da Dell vêm sendo cada vez mais procurados, embora ainda não seja tão comum, vale muito a pena cada centavo. Ele é bem avaliado no mercado. Seu tempo de resposta é de 5 a 8 milisegundos. Isso não é voltado para jogos. Possui uma taxa de atualização de 75 Hz. E possui a tecnologia AMD FreeSync. É um recurso que vai deixar os jogos com imagens ainda mais fluídas e rápidas. O suporte dele é muito bom. E tem a facilidade de você poder alterar o ângulo da tela. É possível ajustar a inclinação. O levando mais para cima ou para baixo. Lhe gerando mais conforto. Ele é antiofuscante. Contém uma saída de áudio 2 HDMI. E vem com manual de instruções, informações de segurança e regulamentação. Imagina só. Você irá conseguir assistir o que quiser em alta definição. Ele é tão grande que você vai conseguir observar cada detalhe. Se você está na dúvida se ele vai compensar, pode apostar que sim. Ele serve para você que gosta de streaming. Ou para você que joga apenas casualmente. É fabricado por um material resistente. E sem dúvidas irá durar bastante tempo. Só lembrando, que esse monitor tem a furação VESA 100 por 100 milímetros. Onde você pode instalar em paredes ou em painéis. Você também pode fazer a instalação no braço articulado. Então ele é bastante recomendado. Com certeza você não irá se decepcionar e não vai precisar de um novo monitor por bastante tempo. A Amazon é a que mais está oferecendo um ótimo custo-benefício. Além de ser uma empresa muito segura. Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também fixado no primeiro comentário. Se você gostou desse vídeo deixe aí o seu like. E já comenta o que achou. E se ficou alguma dúvida se deixei de complementar com algo. É só falar. Eu me disperso de você. E até o próximo vídeo. Boas compras.